Esquadrão antibombas da Polícia Militar foi acionado para detonar uma bomba deixada na porta de uma casa no Jardim Europa. Você vê aí as imagens dos homens do BOP trabalhando, viu? Eles isolaram o local, passaram uma fita ali, a gente consegue ver os homens sempre com todo o uniforme que tem que ser, que é um uniforme de segurança, uma roupa especial, uma roupa de segurança, para poder fazer o detonamento dessa bomba. Até mesmo para chegar perto, né gente, para confirmar o que é, receberam essa informação e não podem arriscar e chegar. Então até mesmo para chegar tem que estar com essa roupa especial para não colocar em risco, claro, a vida de nenhum desses homens.